Mentiroso mente e a gente desmente. Jair Messias Bolsonaro, Petrobras desvaloriza quase 30 bilhões após Prates indicar possível redução em dividendos. E o filme vai se repetindo. Nossa, o Lula está desvalorizando a Petrobras. Será? Pois bem, veremos aqui. Ações da Petrobras. Quando assumiu Bolsonaro, a Petrobras valia aqui R$ 24,72 cada ação. De 2019 para cá, ele entregou para o Lula valendo menos. Desvalorização. Desde que o Lula assumiu, saiu de R$ 23,74 e fez isso aqui. A queda que o Bolsonaro está se referindo é essa queda pequenininha aqui. Hoje vale R$ 39,98. Inclusive está verde hoje. Band, Jornal da Band. Petrobras tem recorde de produção e de valorização na Bolsa em 2023. 60% de valorização. CNN aqui, faz duas semanas. Petrobras renova recorde de valor de mercado a atingir R$ 569 bilhões. Percebe, né? Estão tentando criar mais uma narrativa fake.